Você precisa ter uma intenção muito clara na hora de conversar. E quando eu falo conversar, não é pessoalmente. Na hora de fazer um conteúdo para as redes sociais, você tem que ter uma intenção. Você tem que ter clareza. Não pode ser nada aleatório. Não pode vir aqui para a rede social e usar uma música que o seu cliente não se interessa, por exemplo. Usar uma cor que o seu cliente não se interessa. Fazer um produto que o seu cliente não se interessa. Então vamos parar com isso, de fazer produto para ninguém. Ah, mas ali eu vendo uns gatos pingados. Você vai sofrer, minha filha, até ficar velha. Só fazendo coisas aleatórias para pessoas aleatórias. Aí a vizinha do lado direito vem e te pede uma fralda para cachorro. Você faz a fralda de cachorro. Aí a vizinha do andar de cima pede um absorvente para a galinha. Você faz o absorvente da galinha. Aí o porteiro quer o porta-dentadura. Aí você faz e você acha que está vendendo. Mas eu estou vendendo. O importante é satisfazer as necessidades do cliente. Não. E a sua necessidade fica onde? E o seu trabalho fica onde? Você está virando escrava do cliente? Escrava? Ou você é artesã ou é fada madrinha, né? Não dá para ser as duas coisas. Então, eu vou fazer isso.